Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas do YouTube, mando na área pra mais um vídeo do canal. No episódio de hoje da nossa série O Sonho, episódio número 4, vamos colher. É isso aí, guerreiro. É isso aí, chegou mais um vídeo. Bora ver no que vai dar. Ah, eu sou o guerreiro e partiu trabalhar. Nesse episódio vai marcar o início do nosso império, da nossa empresa. Então vai ser um episódio importantíssimo. Então eu tô aqui, enquanto ele vai colher o campo, lá no último contrato, se Deus quiser, que a gente trabalhe como empregado. Eu tô aqui na loja. É, pessoal, infelizmente a gente vai ter que vender, não vender, né, mas dar as nossas caminhonetes aqui como garantia. Porque como já faz um tempo que a gente tá na cidade, o banco conseguiu abrir uma linha de crédito pra gente. Não uma linha muito grande, mas já vai ajudar. Aí com o valorzinho a gente vai comprar uma terra baratíssima, pequena, né, e vamos começar os trabalhos nessa terra. É isso aí. Porque acima de tudo caveira é caveira, né. E caveira neles, né. Isso aí, eu já vou colhendo. Isso, tu tá em qual campo aí? Apresenta pro pessoal aí que campo tu tá. Eu tô no 30 e não sei quantos. 30 e 8. Dá uma olhada no mapa pra nós aí, que nós tá concentrado. Ah, tá. Aí é o 33. É, eu errei só por 5, só por 5. Aí já aproveitando o mapa aqui, pessoal, a gente tava em dúvida entre dois campos, né, qual a gente iria comprar. Seria esse aqui, o 60, ele fica bem próximo da cidade, da loja, tudo, né. E o 34, que é esse de cima aqui. É a pena melhor. Só que o que que acontece, aquele campo, o 60 ali, o primeiro ali que eu mostrei pra vocês, é um campo que tá muito na lateral. Então, se a gente for comprar mais terras, no meio, por exemplo, vai dificultar a nossa vida, né. Vai ficar ruim, vai ficar ruim. Então, a gente decidiu comprar o 34, que fica ali em cima ali, é mais fácil, fica bem no centro, né. Enfim, o banco recolheu nossas caminhonetas ali, né. A gente tá com quase 50 mil. A gente vai terminar o contrato e vamos ver quanto o banco vai liberar pra gente. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o nosso tratorzinho do contrato, né, e vou tá indo ali pra bazucaar com a nossa colheita que a gente tá fazendo ali. Do patrão. É isso aí. Não, eu tava até, eu fiz uma ligação antes aí pro gerente do banco, e como nós demos nossas caminhonetes pra fazer o leasing. E o gerente liberou 45% do valor delas, de ambas, né. Então, vai dar 45% no total. Aí nós conseguimos vender elas o quê? Na casa de 40 mil, mais ou menos? É, exatamente. É, então, 45% nós vamos conseguir uns 18 mil. 18 mil pro banco, mais ou menos, por aí. Mais ou menos isso aí. Entre 15 e 20 mil, né. Mais ou menos o que ele falou pra mim também, né. É, o que ele disse que pode conseguir pra nós a princípio. Diz ele que futuramente, de repente, se precisar de mais, ele vê a evolução e o nosso empenho com a cidade, ele pode até fazer melhor. Mas aí eu agradeci, eu disse que se Deus quiser lá na frente, é nós que vamos emprestar dinheiro pra ele. Exatamente. Exatamente. Tu já tá aí? Eu já tô aqui. E o cano, já tá saindo? O cano acabou de apontar. Oi, Jesus. Então, vamos bazucaar isso aqui, vamos fazer bem feito. Aproveitar que é o último contratinho, né. É, eu não sei. Eu acho que de repente, por nada, não sei se vai ser suficiente, né. Se a gente não vai ter que fazer mais algum no futuro. Sim, sim. Mas depois que a nossa lavoura tá plantada, de repente a gente faz algum contrato no meio disso. Mas a princípio, vamos começar a ser dono de nós, né. Então, tem como começar com uma alhazinha bem pequenininha, de menos de um hectare. E vamos expandindo. O progresso já começou. É, até porque a gente não vai ter condições de botar nenhum tipo de construção ainda. A gente vai só comprar terra, alugar o equipamento básico que precisa pra trabalhar e deu. Então, a gente vai adquirindo aos poucos ali, né. Isso. E a gente tem que ficar de olho na Precision Farm, que daí também a gente tem que ver o que a gente vai poder produzir nessa época do ano. Já que a gente não consegue dormir, não consegue fazer nada. Sim. Então, a gente tem que ver o que vai render, né. De repente, cai numa época que não dá pra plantar nada. Então, a gente tem que fazer alguma, trabalhar pra alguém um, dois meizinhos, até chegar na época de plantio da cultura que a gente vai conseguir plantar, né. Exatamente. Aí, claro, a gente vai ter bastante gasto no início. Vai ter que comprar semente, vai ter que comprar tudo, né. É, aí nós vamos alugar o maquinário pra nós trabalhar, vai o rendimento já vai sair um pouco mais, porque a gente já vai gastar, porque o maquinário ele cobra por dia. No caso, por mês, cada dia que no jogo é um mês, né. Então, a gente tem só um campinho pequenininho pra plantar e pra colher, mas o maquinário vai cobrar por 24 horas, né. Exatamente. Então, assim, não vai nos render muito. Não pense que o progresso vai ser muito rápido, porque não vai ser. É diferente do que ter 10, 20 campos pra poder colher e arrendar a mesma máquina pelo mesmo valor, né. É, eu acredito, eu acredito que o lucro vai ser maior do que trabalhar como empregado. Mas, consequentemente, o gasto, o gasto vai ser maior também. Então, a gente vai ter que planejar muito bem, não vai poder gastar desnecessariamente. Vai ter que cuidar muito bem com o orçamento, senão vai dar problema. E é isso aí, que temos aí, colhendo de novo. Bem assim. Chegou aquele momento de nós já começar a mendigar um likezinho, uma inscrição. Sempre tem um momento, né. Sempre tem esse momento, né. Então, o pessoal já sabe. Aquele padrão, né. Aquele padrão. Se inscreve, comenta e likezinho, né, cara. Um likezinho, é importante. É, ó, parei a minha máquina. Já se inscreveu? Desce ali embaixo. Desce ali, tem um joinha. Aperta naquele joinha. Aperta naquele botão vermelho de se inscrever. Ativa todas as notificações. Aí nós vamos embora. Tá todo mundo inscrito? Já tá? Vou confiar em vocês. Agora sim. Agora eu vou colher de novo. Isso é muito importante. Se não, o YouTube não vai recomendar. Ninguém vai ver. A gente desanima. Se não... A gente se esforça. A gente tenta fazer um conteúdo diferenciado. Claro. Tem bastante gente que faz de farm e tudo, né. Mas eu acho que cada um tem aquela parte mais individual, né. Aquela parte mais característica. Então, cara, ajuda. Não custa. Não vai custar nem um real, né. Não custa nem um real. Não custa nada pra vocês. Então, pô, ajuda a nós. Mas estamos colhendo aqui. Tá quase, hein. Tá, né. Tô, rapaz. Aqui é nós que colhe, né. Olha aí, ó. Tomara que só abri um tiquinho pra nós. Um cano sempre esticado. Olha aí, ó. E trigo de novo. Não, esse não é trigo, cara. Não é, cara. Não é. Não, não é. Não é trigo, cara. Isso aqui é cevada, alguma coisa assim. Olha aí. Eu acho que é soja. Opa, tá salvando aí. Pera aí. Soja da onde, rapaz? Soja é verde ali no ícone. Não sei, eu não. Tô chutando. É aveia. É. Qual ícone que tu tá falando que tá verde? Tá ali, cara. É aveia. Não, tô dizendo que a soja é verde. O ícone e o mapa também fica verde. Ah, não. É porque eu não olhei no mapa ainda, né. Não tinha olhado no mapa ainda. Pô, culturinha pra nós começar a trabalhar. Soja. Soja não vai fertilizante. Tá ligado? Sim, sim. E a soja melhora o nível de nitrogênio no solo. Então, eu acho que se tudo der certo, que a época cesazional já corresponder com o plantio da soja, nós podemos plantar soja. Só se a época não permitir, né. Eu tava pensando aqui em conversar com o gerente ali pra ver se de repente ele não libera mais um pouquinho de dinheiro pra gente colocar pelo menos uma casa, né. Porque afinal a gente tá sem caminhonete agora, né. A gente vai ter que dormir na rua. A gente dormia no carro, né. A gente dormia no carro, né. Então agora, de repente, tem que conversar com ele se ele não conseguir se liberar um pouquinho mais. Pra nós pelo menos botar uma meia água, né. É, nem que a gente pagava um pouco mais ali por safra, né, de repente. É, já pode ser. Ah, e ele falou pra mim que ele vai cobrar 25% do valor da safra. Até nós cobrar, pagar o empréstimo. Sim. 25% do valor que der. Como a gente também não tem silo, não tem onde armazenar, a gente vai ter que colher e vender, né. 25% é pra bater a dívida. Até nós quitar o contrato com eles. Sim. Aí é assim que vai funcionar, né. Segundo ele, né. Mas de repente nós podemos dar uma conversada e mudar o esquema. Mas eu acredito que não. Eu acredito que ele não muda, não. Ele pareceu meio sério demais. Mas vamos conversar, de repente. Porque a gente não pode dormir na rua também, né. É, né, ué. Não tem como, né. Senão a gente vai ter que alugar um trator e uma colheitadeira e... Por dois dias. Pra dormir um dia. É bem assim mesmo. Agora a gente volta e tá. E já era. E a gente já tem... Mais uma safrinha por conta. Pra quem começou sem nada, com herança de duas caminhonetes, usada. Agora a gente já tá em busca de alcançar o nosso primeiro campo. É. A gente tá quase começando o nosso sonho. De muitos. É assim mesmo. Olha aí, ó. Está acolhido. E nem precisou da segunda carretinha, né. É isso. Deixa eu marcar aqui no... Vendesse a segunda carretinha. Não, eu só deixei lá. Só não engatei, é. E eu vou lá pra loja de novo. Logo vi que... E eu também. O campo era muito pequeno pra duas carretinhas. Não ia fazer muita diferença, né. Ah, não. Tá chique, né. E eu vou naquela minha velocidade, né. E eu vou te podar, porque eu tenho que ir lá no armazém ainda. Entregar esses grãos, né. Ah, amassou o pastinho das ovelhas do cara ali, ó. Aí não dá, né, guerreiro? Aí... Não, o pastinho cresce de novo, né. Ele cresce de novo. Ele nem viu. E também as ovelhas nem tão aí também, né. Não tem vaca, não tem cavalo, não tem nada. Eu tô indo pro lado errado, cara. É, é por aqui. Você tem que vir por aqui também. Não fica ali perto da loja. Fiquei aí, eu acho. Dá tempo de tu manobrar e tu chegar primeiro que eu ainda. Ah, é não. O tratorzinho não tá muito cheio, não. A carretinha, o tratorzinho aguenta. Já era, cara. E eu tô aqui, ó. E eu tô aqui também. Pra me codar pela direita aí. Provavelmente. Não deu tempo. Ah tá, agora tu liberou o espaço aí. Oxe. Olha, no retrovisor, né. Olha, o retrovisor é top, né. É, né. É isso aí que funciona, né. É. Não, agora o progresso vai começar, gurizada. Agora o bicho vai pegar. Agora não tem que fazer render, hein. Nós temos que produzir. Nós temos que produzir. Se não. E a gente vai ter que fazer. Acho que pra poder valer a pena e conseguir pagar o banco. A gente vai ter que pegar e... Fazer todos os processos ali. Desde... De cal. É claro, se plantar soja, por exemplo, já não precisa, né. Não precisa fertilizar, né. Mas o calcário... O calcário precisa. É, tem que tirar a análise. Bah, a análisezinha vai ser cara. Vai estar... Nós vamos gastar um milão aí pra fazer o... Análise. Não, dá pra gente comprar... Alugar aquela maquininha que vai na frente do trator lá e analisar o solo manualmente. É, dá também, né. Eu não gosto muito daquilo, mano. Mas, enfim, de repente é uma ideia, né. Sim. Olha aí, ó. Tamo aqui entregando aqui um... Mais um... O grão. Mais um... Um servicinho concluído. Oi, tu sabia que eles me deram a mesma máquina que eu fiz a outra de antes? A mesma máquina? Os ferrugem é o mesmo, cara. Os ferrugem é o mesmo. É, não. A mesma máquina de certeza, então. É, eu vou comprar essa máquina depois pra guardar e botar na estante. Recordação. Olha aí, gurizada. Olha aí onde é que ele escondeu a carretinha. Ele escondeu mesmo. Olha aí, tá aí, ó. Botou dentro da loja, tu vê só. Ah, botei ali pra não pegar chuva, pra não pegar vento, pra não pegar nada, né. Aí ali não estraga, né. Pô, eu entrei aqui pelo estoque da loja, não tem nada, cara. Tá vazio. Não, mas é só sob encomenda, né, esse trabalho. É, e eu vou subir lá em cima pra ver o que que tem lá em cima. E eu vou pegar o valorzinho do nosso dinheiro, né, pra nós ver quanto que vamos ficar. Ô, rapaz, tem uma sala chique aqui em cima. Olha, 49 e 600. Muito bom. Então aí eu vou falar com o gerente, de repente, pra ver se ele libera mais alguma coisa, né. E no próximo episódio a gente já vai ter notícia, se ele liberou, se ele não liberou, né. Porque, como eu falei, na rua não dá pra ficar. É, né, não dá e complica, né. Aí a gente vai comprar o campo e vamos ver no que vai dar. Tu não quer chegar e falar sem despedir do pessoal? Deixa eu sair da loja. Olha aí. Eu tava lá em cima tomando um cafezinho. Ô, é de grátis. É, né, de grátis, de grátis não. Os caras já querem vender uns trator aí pra nós, umas coisas aí, mano. Dizem que não é ter meio quebrado ainda. Não, tem que ter dinheiro, né. É que agora eles viram ali no sistema, nós temos até CPF, temos score bom. Então eles querem já vender coisa, né. Aí depois se vira pra pagar. Então tá isso, né. Vamos ficando por aí, né. É, o vídeo foi esse. A partir do próximo episódio vai marcar um progresso gigantesco na série. Então a partir do episódio que vem, de número 5, a gente já vai começar a trabalhar por conta, se Deus quiser. É isso aí mesmo, né. Que afinal de contas, né, caveira é caveira, né. É, então caveira é neles. Valeu pela audiência, deixa o like, se não deixou, se inscreve, aquela coisa toda, né. O link da playlist aí vai estar na descrição pra quem começou, pegou o barco andando. Aliás, o barco navegando. Vai estar o link da playlist pra ver desde o episódio 1. Beleza? Valeu, pessoal. É nóis. Fui. Fui.